O Presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, inaugurou as obras de requalificação do Campo dos Fieis, um equipamento descortivo habitualmente utilizado pela Indústria Futebol Clube Cebolense, em Cebolais de Cima. Podemos, nós nos levamos e bendizemos, Senhor. Percurso mais de modo admirável todas as coisas e, como digo, a providência dos pontos do trabalho e as aprovações dos homens, que é Deus convosco, nominado, o Espírito Santo. O Dia de Santa Cruz foi aquele clique que deu a nós, porque quisermos jogar e, na altura, o campo não estava em condições, reunimos este grupo de pessoas e de amigos em prol dos celulares e do Indústria e começámos a construir o que está aqui hoje. A Câmara, as donos, claro, as verbas são sempre necessárias, mas também os sócios, os simpatizantes e todo o povo que tem ajudado a estar presente nos nossos eventos, porque se não tivessem presença nos nossos eventos, nós não conseguiríamos construir isto. Eu costumo dizer, e venho aqui muitas vezes aos celulares, principalmente, também aqui quando estou em organizações do Indústria Futebol Clube, que o Indústria soube recolocar-se e ocupar um novo espaço. Antigamente era, sobretudo, uma equipa de futebol que representava aqui os celulares. Hoje arranjou uma série de atividades que ajudam a dinamizar aqui os celulares e o retacho. Isso, ao saberem ocupar o espaço, souberam também fazendo o seu trabalho, fazendo o trabalho em prol daquilo que é as nossas populações, em prol do nosso concelho e, sobretudo, em prol aqui desta freguesia. As obras contemplaram a recuperação, instalação de muros e vedações do recinto desportivo, sistema de iluminação, melhoria do bar, da cozinha, da sala de jantar e dos sanitários, no edifício que integra aquele complexo desportivo e de lazer em Cebolais de Cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto